Pode, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, rapidinho pessoal, aqui, Lucas capítulo 2, versículo 25. Naquele dia um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Verso 27. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação. Você vai ver também na sua casa, na sua vida. Se você permanecer firme no templo, o alvo é Cristo sempre. O alvo não são as barreiras que estão diante de você. O alvo é o Senhor Jesus que vai te dar vitória. Há muitas mulheres perdendo o alvo. Homens também. Estou aqui representando os homens que vencem. No geral, no contexto geral, há muitas pessoas perdendo o seu foco. Por isso estão perdendo a sua bênção. Eu estava observando a minha esposa pregando. Eu estava lá com o reverendo João Batista agora, que ele acabou de chegar aqui em Rio Preto também, e vai pregar em Jares amanhã. Mas eu estava assistindo a live. E eu vi que ela estava falando sobre filipenses. Prossigo para o alvo. O alvo é quem, pessoal? É Cristo. O alvo não é a irmã que olhou de cara feia para você na igreja, que desdenhou de você, que por um acaso você soube que ela falou da sua vestimenta, do seu cabelo, das suas vestes, da sua forma de andar. Pare de olhar para as pessoas. O alvo seu é Jesus. Se você olhar para ele, você vai permanecer no templo. Independente da situação, seja o que acontecer, você vai permanecer. Porque o seu alvo é Jesus sempre. Diz mais, agora vem a nossa mensagem. Simeão aqui entrou de tabela. Diz mais, versículo 36. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Onde a Ana estava, pessoal? No templo. Eu pergunto, você tem estado no templo? Quem tem permanecido firme no templo do Senhor? Eu sei que você vai dizer que você é o templo do Senhor. Claro que somos. Mas nós, apesar de sermos o templo, temos que congregar no templo. Independentemente. Pastor, eu sou de outra igreja, eu estou visitando aqui. Glória a Deus. Que você permaneça no templo. Que você fique firme na igreja que Deus te chamou. Eu tenho uma mensagem rápida para dar para os pastores ali, que eu vou dar daqui um pouquinho. Que há muitas pessoas que perderam aquela devoção, pessoal. Aquele compromisso. Aquela responsabilidade. Elas não querem servir a Deus com alvo. É a geração que eu quero falar com os pastores. Quero até pincelar e falar para vocês. A geração do FICA. Tem bastante mulheres jovens aqui. E vão entender o que eu estou falando. Você, moça. Mocinha jovem. Já ouviu a história do garoto da escola? Aquele que quer ser o mais bonitão de todos? E faz contas. Se já ficou com quantas? Então, é o FICA. Só que sem compromisso nenhum. Essa mulher que estamos vendo, Ana. Falei um pouquinho do Simeão também. Eram pessoas com compromisso com Deus. Porque anos se passaram, mas eles permaneceram firmes no templo. Lutas vieram. Situações adversas surgiram. Mas eles ficaram firmes no templo. Aja o que houver, pessoal. Fale para quem está ao seu lado. Passe o que passar. Aja o que houver. Permaneça firme no templo. Amém, pessoal? No templo, você vai encontrar uma série de dificuldades. Mas é aqui no templo que você também vai ser abençoado. Outra mulher chamada Ana, que vocês conhecem bem. Está lá no livro de 1 Samuel. Ou 1, o livro de Samuel. Ela ia para o templo orar. Diz a Bíblia que o Eli ficava olhando para ela. Até disse que ela estava embriagada. Já pensou isso? Você ir à igreja e o próprio pastor da igreja fala. Ih, essa irmã está embriagada. Ela tinha tudo para abandonar o templo. Ah, vou sair da igreja. Se o pastor está dizendo que eu sou uma bêbada. Não volto mais nessa igreja. Essa igreja não é para mim. Está vendo? Esse pastor nem tem coração bom. Ele nem sabe da minha vida. Sou uma mulher amargurada. Quero ter um filho. Eu quero ser mãe. Ele não sabe da minha luta. Jesus sabe da tua luta. Fica firme no templo. Que nem pregador desvie você do seu foco. O seu alvo é Jesus. Amém, pessoal? Ora, já tive pastores que falaram inúmeras coisas para mim. Ou eu soube por alguém que falaram algo ao meu respeito. Como o meu alvo era Cristo, eu permaneci no templo. Fala para quem está ao seu lado. Permaneça no templo. Diga, age o que houver. Venha o que vier. Permaneça no templo. Bate o pé de gai. Eu vou permanecer no templo. Amém, pessoal? A Ana permaneceu no templo ou não? Ela estava esperando ver Jesus. Era uma promessa de futuro. Era algo lá da frente que ela não sabia se ia acontecer. Mas ela cria no coração. Então, ela cria com toda a sua fé que iria acontecer. Ela tinha fé. Fé e esperança daquilo que nós não vemos. Mas cremos que vai acontecer. E ela viu. Volta o texto para você ver. Versículo 36 ainda. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo. Já vimos isso naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Acer. E era muito idosa. Uma senhora bem idosa. Madurinha na idade. Ela tinha vivido com seu marido por sete anos. antes de se casar. E era viúva de 84 anos. Ela nunca saía do templo. Mas permanecia lá. Adorando a Deus. Jejuando e orando dia e noite. Ela saiu do templo. Ela ficou viúva. Viveu, então, sete anos com o esposo. Ele faleceu. Não tem causa morte aqui. Foi infarto? Foi acidente? O que houve com ele? Não sei. Irmão, você pode até passar por uma luta, minha irmã. A maioria aqui são irmãs. Tem alguns homens por aí espalhados. Mas escute isso. Você pode passar o que for. Até a perda de um ente querido. Não se afaste do templo. Não se afaste do altar de Deus. É no altar que você vai ser iluminado. É no altar que você vai ver Jesus. Era apenas uma promessa de que nasceria o filho de Deus. O bebê. Ela não sabia quando. Ela ficou ali esperando. Já era idosa. Diz aqui quantos anos ela tinha? 84 anos. É isso? E era viúva de 84 anos. E ela nunca saía do templo. Eu espero que você não abandone a sua comunhão com Deus por nada. Passa o que você passar. Pastor, falaram de mim. Fiquei sabendo que a irmã Gertrudes meteu o pau em mim. Ore pela irmã Gertrudes. Verdade. Presente a vida dela a Deus. Vocês estão rindo. Mas é verdade. Quem conta uma história real é o pastor Jaime. A mulher chegou e falou assim para ele, uma irmã. Pastor Jaime, eu vou abandonar o ministério. Estou entregando a farda. Foi tirando o paletó. Entregando na mão dele. Alguns aqui já ouviram. Mas muitos da região não ouviram. Quem é da sede já ouviu. E o pastor Jaime falou assim. Mas por que a irmã falou que a senhora era derrotada? Ela olhou para mim e disse que eu sou derrotada. Que eu uso óculos ainda. Aí o pastor Jaime falou, mas por que você é derrotada, irmã? Ora, a pessoa tem a necessidade precisa. O médico determinou. E talvez a fé da pessoa não alcançou aquele nível. É necessário usar. Nenhum problema. Aí ficou curioso. Qual foi a irmã que falou para a senhora que a senhora era derrotada? Vou criar um nome fictício aqui. A irmã Genoveva. Só um exemplo. Só um exemplo. Não ria, não. Falando sério. Aí o pastor Jaime falou assim. Então vai e diga a Genoveva que ela também é derrotada. E ela ficou assim. Mas por que, pastor Jaime? Ele falou assim. Porque ela usa dentadura. Ela estava criticando a irmã porque usava óculos. Quem está entendendo? Então já que ela é a mulher da superfé. Por que ela não orou para nascer dente? Usava dentadura. Ô pastor, por que você está me contando essa história? Para você não olhar para nada que ninguém fala ao teu respeito. Não olhe para as pessoas. Vão falar de você sempre. Mas não é por elas que você vive. Você vive para Deus. Fala para quem está ao seu lado. O seu alvo é Deus. Quem vai prosseguir para o alvo? Diga a glória a Deus. A Ana era idosa. Olhou para a sua idade? Ah, eu estou velhinha. Acho que não dá mais para ir para o templo. Aí que ela ia todo dia. E mais um dia que ela foi. Chegou o dia da vitória dela. Porque o menino Jesus chegou lá. E ela pegou ele no colo. Olha que coisa linda, pessoal. O teu milagre está chegando em nome de Jesus. Fala para a sua irmã. O seu alvo falou. O seu milagre está chegando. Fala mais forte. A sua vitória está chegando. Amém, pessoal? Olha que legal. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá adorando a Deus. Jejuando e orando dia e noite. Chegando naquela hora, também começou a dar graças a Deus. e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que haviam esperado a vinda do Senhor. Ela viu o menino Jesus. Ela pegou ele no colo. Ela sentiu a promessa nas suas mãos. A vitória tua está aí, minha irmã. Minha participação que breve já estou encerrando. Fique firme no alvo. O alvo você é Jesus. Quem meteu o pau em você, fala de você, fala. Ela não é essa pessoa que vai te salvar, mas o Deus que você serve. Deixa eu deixar o último versículo para você, para fixar o seu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Como disse, eu não vou estender mais, porque eu iria falar de uma senhora que andava 18 anos encurvada. Eu preguei dela que esses dias, quem estava na sede ouviu. Mesmo encurvada, ela tinha escoliose. Quem anda assim, tem um defeito na coluna. Foi perdendo a sustentação. A pessoa fica assim, meio encurvada, olhando para o chão. Não vou entrar nesse mérito. Da pessoa ficar olhando para o chão, se sentir triste, derrotada, amargurada, fracassada. Que era um dos problemas dela. Faz a pessoa ficar olhando só para o chão. Ah, eu não presto. Derrota. Mas o detalhe é que aquela mulher também não abandonou o templo. Mesmo tendo essa luta, há 18 anos encurvada, ela não largou a fé. Até que o dia benção dela chegou. Você pode estar passando a pior luta. Não abandone o templo. Fica com o foco em Deus que você vai ser abençoado. Terminando aqui para a gente fazer oração. E a pastora dá um recado breve também aqui. Segundo a Coríntios 4,18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente. Mas olhamos para aquilo que não se vê. Então é algo que você não está vendo. Mas você fixa os olhos e crê que aquilo que está muito mais além vai chegar em suas mãos. A vitória vai chegar. Olha que legal. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo. Mas o que não se vê durará eternamente. É o que ele tem preparado para você. Fique-se seus olhos lá na frente. É lá na frente que está a tua vitória. Pastor, tem pedras no caminho. Vai passando. Tem adversários. Vai passando. Tem buracos. Pula por cima. Tem montanhas. Você vai passando com Deus. Fique-se os olhos em Cristo. Você vai receber a sua vitória. Quem acredita, eu creio. Quer ficar firme no templo como Ana? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor que a vitória é sua, minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus.